Tá bom, mãe? Oi? Tá bom, gente? Hoje a gente tá fazendo uma jantinha de prensado Hum, quanto pessoal? Um pão de alho só pra tirar gosto Que minha mãe trouxe ali, ó E um... Fazer um peixinho Frito Peixe frito? Peixe frito Onde você tá fazendo esse pão de alho? Vai, pai Esse aí você acabou de colocar, né? Também vou colocar, claro Em quantos minutos? É, cinco minutinhos pra esquentar Que eu não sabia que precisava Descobri agora Mas cinco minutos no duzentos Então em quantos minutos fica pronto? Ah, dez minutinhos E tem que ficar olhando Porque é muito rápido É potente, né? É potente, minha mãe vai pegar ali Pode comer, tá pronto Primeira rodada Você pode comer? Olha Primeira rodada já Saia só e tira gosto, né? E aqui a gente já deixou reservado o peixinho E aqui a gente tá colinhando também, ó Já deixou malho Todos caixinhos, amor Já já sai mais de uma... Mais de uma jornada Tá muito rápido aqui E você fica olhando pra ver se não queima? É, porque também tem que ficar olhando ali Pra ver se minha mãe não vai comer tudo Ah, então eu vou comer, pessoal Pior que ela já pegou uns quatro A boca dela cheia aqui, ó Ó Dois Vinte Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau